Só para a gente também trazer outras atualizações, porque o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Carlão Pignatari, ele informou neste sábado que a Alesp vai investigar a fala do deputado paulista Arthur Duval, do Podemos, conhecido também como Mamãe Falei, sobre as falas sobre as mulheres ucranianas. Pignatari escreveu, ele publicou no seu Twitter, que não há mais palavras para repudiar a fala do deputado Arthur Duval, que ele falou inclusive que é repugnante e inaceitável. Ele inclusive deixou a solidariedade dele, as mulheres ucranianas e todas as mulheres também que se sentiram de alguma maneira desrespeitadas e a Alesp rejeita em absoluto a opinião pessoal dos parlamentares e vai investigar a conduta com rigor e seriedade. Outra deputada, a Isa Pena do Pessoal, líder do partido na Assembleia, ela também informou que encaminhou um pedido de abertura de inquérito à Alesp pela cassação do deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei. O Arthur Duval, inclusive, que é pré-candidato ao governo do estado, o governo de São Paulo, e disse que as mulheres ucranianas, um áudio que circulou em redes sociais, ele acabou dizendo que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. E em um outro momento, ele disse também que não pegou ninguém porque não tinha tempo. falas aí lamentáveis do deputado Arthur Duval, que inclusive pediu desculpas, mas realmente a gente viu então que o presidente da Alesp já declarou que a Assembleia vai investigar a fala do deputado. Daniel? Aliás, continuando ainda nessa história, até, Rana, o Mamãe Falei, o deputado, o Arthur Duval, disse que foi para a Ucrânia para enfrentar os ataques da Rússia e para mostrar como os bolsonaristas estão mentindo ao negar o conflito. Ele chegou a postar uma foto, né, dizendo que estava preparando coquetéis Molotov para a batalha. Mas a maior polêmica começou depois que os áudios, né, como você disse, enviados pelo deputado por um grupo de amigos, foram divulgados. E nesses áudios, que se somados, aí chegam a quase quatro minutos, o candidato ao governo de São Paulo diz que as ucranianas são fáceis porque são pobres. E ele detalha o momento em que cruza a fronteira da Eslováquia com a Ucrânia e se prepara com uma fila de refugiadas tentando sair do país em guerra. E ele diz assim, imagina uma fila de 200 metros ou mais, só deusa. É sem noção, é inacreditável, é um negócio fora de série. Com a repercussão, a namorada do deputado, Julia Blagets, decidiu pôr um fim ao relacionamento. E hoje, em entrevista ao deputado, pediu desculpas, né, ele disse, peço que as pessoas entendam o contexto. São dois contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão que fez e saiu. Outra é o Arthur que já tinha saído e mandou um áudio em um grupo privado para os amigos dele, de forma errada, descabida. Vamos ouvir esse trecho desse áudio. Mano, só vou falar uma coisa para vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida... Olha, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, nem sei, tô sem palavras, cara. De uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só, assim, só deusa. Só deusa, assim. Só deusa. É só, é sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho, assim, fora de sério, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal. Eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho... O Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já. Ele já tá avançado. Pra começar, que ele fala sueco. Então, assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir pra cidades litorâneas. Você nunca pode ir pra cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir pra cidades normais. Porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Eu, meu Deus, eu falei, não, não é possível o que isso tá acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente, é assim, é assim, juro por Deus, cara, é outro mundo. Pô, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. Bom, lamentável aí é o comentário que vocês acabaram de ouvir. E só pra deixar claro aí, né? A representação central ucraniana brasileira pediu ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cardão Pignatari, do PSDB, a cassação do mandato do deputado Arthur Duval, do Podemos. A entidade reúne organizações civis e religiosas que representam aí 600 mil brasileiros descendentes de ucranianos. Segundo o documento, diz o seguinte, o deputado Arthur Duval revelou-se uma pessoa de índole perigosa para o exercício de funções públicas, onde sempre há que se tratar com mulheres em situação de vulnerabilidade. A representação ucraniana também quer que Pignatari solicite às autoridades policiais internacionais uma investigação sobre o possível aproveitamento sexual de mulheres vulneráveis atingidas pela guerra. Os áudios foram atribuídos ao deputado e que circulam livremente aí pelas redes sociais.